10 e 10 e a gente abre essa edição falando de trânsito. Hoje é sexta-feira, dia de happy hour, de sair de casa, relaxar. Muita gente é dia de comemorar. Agora tem um detalhe, né, escola? Eu não sei se o ouvinte tem essa percepção também quando sai à noite ou quando vai relaxar na sexta-feira, que nem todo mundo tem aquele compromisso com a sua segurança e com a dos outros chamar um táxi, chamar um motorista de aplicativo ou voltar de carona para casa com alguém que não bebeu. E aí o que acontece é um risco muito grande de acidentes. Em Curitiba, por exemplo, foram quase 500 autuações a motoristas por embriaguez ao volante só nos primeiros seis meses desse ano. Imagino que não foi flagrado, né? A gente vai conversar com a Beatriz Frener ao vivo, que tem as informações. B, a situação é preocupante. Muito preocupante, Rafa. Bom dia para você, um bom dia para o Escola. São 477 flagrantes somente nos seis primeiros meses de 2023 e somente em Curitiba. É um número, assim, realmente impressionante, porque a gente também percebe que em 209 casos desses, os motoristas provocaram acidentes de trânsito. A gente conversou com um especialista, ele falou que esse número pode ser ainda maior diante aí das pequenas fiscalizações, né? São poucas que acabam acontecendo perto do tamanho aí da quantidade de espaços de lazer, de bares, restaurantes, casas noturnas que existem em Curitiba. Então a gente está falando de quase 500, mas esse número pode ser aí muito maior se a gente tivesse uma fiscalização mais rigorosa. A gente lembra que o Brasil tem leis aí severas até, que foram alteradas nas últimas décadas para deixar mais rígido e também favorecer um comportamento melhor dos motoristas. Como, por exemplo, multa que começa já quase aí perto dos 3 mil reais. O motorista perde ali a CNH, fica com os direitos de dirigir suspensos, tem que passar por uma reciclagem. Quando provoca um acidente, pode responder por homicídio doloso, que é quando se assume o risco de matar. Então a gente está falando de penas que vão desde as sanções administrativas até mesmo um crime de trânsito. Quando ele consome tanta bebida alcoólica flagrada ali do bafômetro, que está cometendo de fato um crime e vai preso, flagrado, vai direto para a cadeia. E a gente quer entender, né, por que que mesmo com tantas regras as pessoas ainda assumem esse risco, sabendo do que pode acontecer. Bom, como eu disse, já adiantei, a gente falou com um especialista em trânsito, que é o Hugo Alexander Pereira. Ele é mestre em engenharia de transportes. Falou para a gente principalmente sobre a conscientização e sobre até atividades educativas que devem ser feitas com os adultos no entorno de espaços aí de lazer, lembrando, inclusive, né, dando ideias do que o poder público pode adotar. Porque se a lei já existe e mesmo assim está acontecendo, a gente não pode se satisfazer com isso. É preciso buscar mais. Vamos entender o que ele disse. Bom, os números de acidentes que envolvem pessoas alcoolizadas continuam altos. Poderiam ainda ser mais elevados, dada em vista o número de fiscalizações, de operações de fiscalização que os órgãos responsáveis realizam. Claro, há um efetivo limitado. Se aumentar esse número, até pela concentração de regiões onde há esses espaços de lazer na cidade, aumentar, você potencialmente teria um resultado ainda maior. O que pode ser feito é investir, primeiro, numa campanha de educação, mas direcionada para o público que faz a frequência, frequenta esses espaços e acaba consumindo bebida alcoólica e vai pegar o volante. E outro ponto é também investir em algum tipo de parceria, um projeto piloto que envolva tanto os táxis quanto as plataformas de aplicativo para corrida, em que a pessoa apresente seu cupom fiscal com o CPF na nota e ainda ganhe algum tipo de desconto, uma forma de incentivar as pessoas a trocar o veículo quando ele está conduzido com bebida alcoólica por um veículo que está sendo operado por outra pessoa capacitada para aquilo. É interessante a gente observar, né, essas pontuações são válidas e principalmente sobre aquilo também que pode ser feito de ação educativa pelo poder público. A gente vê poucas sendo executadas aqui em Curitiba. Então, realmente não tem como a gente esperar que da noite para o dia o motorista vai acordar consciente, pensando que realmente não pode fazer isso, apesar de sim, não poder. E a gente frisar que é uma questão do comportamento da pessoa que precisa mudar, mas também devem existir medidas públicas para que as pessoas cheguem, atinjam, né, esse nível de consciência, de perceber aquilo que para muitos é óbvio, né, parece até óbvio a gente falar isso aqui, que não pode beber, consumir bebida alcoólica e depois assumir a direção. Mas tem gente que continua insistindo nisso, então o foco precisa ser nessas pessoas. Hoje é tão simples, né, Rafa, escola, você sair para curtir com seus amigos, com a sua família, fazer ali o uso da bebida alcoólica, se é algo comum para você, mas depois pega um táxi, pega um transporte ali por aplicativo. É tão fácil chegar em casa em segurança, tanto para você quanto para todas as outras pessoas que estão na rua, que muitas vezes não tem nada a ver com o que você está fazendo e acabam se envolvendo em acidentes provocados por motoristas embriagados. Volto com vocês. Obrigada, Bé. Com certeza, eu não sei, escola, parece um discurso ultrapassado, ah, esse bebê não dirija, mas pega uma noite de sexta-feira como hoje, dá uma circulada na cidade e tenta perceber se todo mundo que saiu de casa para ir num barzinho, para celebrar, para ir no aniversário, para, enfim, comemorar, né, acabou de fato deixando o carro em casa. Não foi com aquela história do carro, que depois eu volto devagarinho, e aí ficam os amigos tentando falar, não, deixa o carro ali, ele te leva, aquele problema de, aí no outro dia tem que buscar o carro, para quem ainda aceita a sugestão e se colocou nisso, né. E depois você está circulando, por exemplo, eu já trabalhei muitas vezes, né, até tarde, e acabava o horário coincidindo de voltar para casa exatamente no momento em que as pessoas estavam voltando. Eu já vi cada coisa de madrugada no trânsito em Curitiba, gente fazendo zigue-zague, você vê que a pessoa não está bem para estar dirigindo de maneira alguma e continua, e a gente está exausto, inclusive, até de tanto perceber o Se Bebê, né, Se Bebê não dirige, é motorista da rodada, as cervejas uma época fizeram a história de campanha, né, uma delas do motorista da rodada e tudo mais. E a gente ouviu o especialista dizendo, de repente, uma contrapartida, né, para quem deixa o carro por parte dos aplicativos, dos taxistas, faça essa clientela se conscientizar e migrar. Mas parece que tem uma parcela que é resistente, né. Uma parcela burra, né. Parece que, não sei o que a pessoa pensa, que ela fala, não, eu vou de carro até lá. Eu sei que eu vou beber, mas depois eu, sei lá, dirijo, enfim. E a gente vê os números de acidentes, aí a Beatriz trouxe, né, registro de acidentes, fora a quantidade de flagrantes de embriaguez ao volante. Imagina quem não é nem flagrado, porque isso a gente sabe que é impossível. Flagrar todo mundo, né. Por mais eficiente que a polícia seja, que o BP Trans seja, que o Batalhão de Trânsito seja, não tem como. Então, você imagina o quanto de acidentes a gente poderia evitar, né, e risco, se as pessoas simplesmente fizessem aquilo que tem que ser feito. Qual é a dificuldade? Rafa, sabe que, ouvindo a Beatriz falar e o Hugo Glexander, que é especialista em trânsito, falar também, me veio à memória algo que acontecia lá em meados de 2014, 2015, que a gente ligava para uma central de relacionamento e contratava um motorista da rodada. Eu até ia de carro com o meu veículo para uma balada, para uma casa noturna, para uma festa, e aí a gente tinha uma ligação que a gente fazia, era como se fosse o taxista dirigindo o meu carro. E isso não pegou aqui em Curitiba, foi uma ideia que eu lembro que, na época, as pessoas, elas davam risada, as pessoas aproveitavam. Era até luxuoso você ligar e fazer um post nas suas redes sociais de contratar esse motorista que vinha até você. Hoje, as facilidades são muito maiores. Nós temos táxi, que sempre teve, nós temos Uber, a concorrência fez com que o preço ficasse um pouco menos, um pouco mais achatado. E é muito boa a ideia do especialista em falar em benefício, em incentivo para as pessoas que, às vezes, fazem essa burrice, de pegar o carro, sair, beber e continuar dirigindo. É importante, é fundamental esse tipo de incentivo. O poder público tem esse papel. Claro que as pessoas têm uma parcela gigantesca de responsabilidade de sair de casa com os seus carros que se transformam em uma arma quando elas estão sob efeito de bebida alcoólica. Mas o poder público tem ferramentas, tem possibilidades de conceder esses incentivos. Às vezes, o incentivo pode ser, de uma certa maneira, em reduz, oferece algum incentivo para motoristas, motoristas, para empresas de táxis, teletáxis, para que eles tenham, às vezes, redução de uma tarifa aqui, de uma tarifa ali. E, desta maneira, eles possam oferecer esse benefício do táxi mais barato, do Uber mais barato, do 99 mais barato. É quando a pessoa, às vezes, apresenta, como o Hugo sugeriu ali, uma nota fiscal de que, de fato, bebeu bebida alcoólica durante a sua noitada. Claro que as empresas de táxis poderiam também sair na frente e oferecer esse desconto, porque aumentaria, às vezes, o fluxo de pessoas. Ah, se você apresentar o seu cartão, você ganha 15% de desconto, 10% de desconto. Tem que ser um desconto também que vale a pena para que as pessoas usem. As pessoas têm a responsabilidade em primeiro lugar e todo secundário tem essa responsabilidade em segundo lugar, até porque, para o poder público, o efeito cascata seria reduzido. Com menos gente dirigindo bêbada, que é um erro, é um crime, também reduziria o número de pessoas nos hospitais. Não lotaria tanto os prontos-socorros, os prontos-atendimentos. Então, assim, você não precisa ir muito longe, não. Eu tenho uma percepção do trânsito na capital do meu dia a dia. Segunda, terça, quarta-feira, a cidade é um marasmo. Da quinta para a sexta, a cidade já começa a ficar mais movimentada nas ruas quando eu venho trabalhar por volta das quatro horas da manhã. Hoje, eu vim trabalhar, já tinha galera, eu chego aqui na TV às quatro, já tinha galera no posto de combustíveis que tem muito próximo aqui da RIC TV e funciona 24 horas por dia, enchendo a cara. Cara, hoje é sexta-feira, é dia útil ainda. Nós aqui estamos todos trabalhando. Essas pessoas, elas têm uma vida muito tranquila para estar às quatro da manhã de uma sexta-feira, dia útil, enchendo a cara ao redor de vários carros, inclusive num posto de combustíveis. Agora, eu penso o seguinte, você quer ir lá na quarta, na segunda, se você não colocar ninguém em risco, vá, um abraço, se você quiser os seus compromissos, vá. Ah, o problema é quando a pessoa ainda perturba a escola. Quem não tem nada a ver com isso, ainda coloca em risco. Não, e essas pessoas, elas não estão preocupadas com isso, Rafa. Essa é a preocupação que vem muito tempo depois. E hoje, você beber e dirigir, também tem um ponto final lá na frente que as pessoas não têm medo. Por quê? A lei é muito branda. As pessoas, elas saem impunes. A impunidade é muito presente na rotina do trânsito das nossas cidades. E é fundamental que seja feita uma reforma geral nesse assunto. para que quem beba e saia dirigindo flagrado, acontecendo ou não acontecendo alguma coisa, essas pessoas, elas precisam ser punidas. Só na segunda-feira passada, foram dois casos de pessoas bêbadas trazendo caos para as ruas da capital. E um dos casos, o motorista ainda teve a pachorra de assumir para a nossa equipe de reportagem que tinha bebido sim, enchido a cara sim, porque ele saiu com os amigos no domingo à noite para esquecer a decepção amorosa. Nessa mesma noite, uma advogada tentou dar carteirada porque estava torta, de tanto álcool no sangue e fazendo coisas erradas no trânsito da nossa capital. Enquanto a punição não for severa, nós teremos esses irresponsáveis nas ruas e no trânsito. E aí eu te faço uma pergunta, Rafa, você que também é motorista e que sai na cidade. Quantas vezes você viu uma blitz da lei seca? Eu nunca vi uma blitz da lei seca. E hoje eu dirijo, eu vou fazer quase 38, eu tenho 36 anos, eu dirijo há pelo menos 18 anos. Então, falta muito. A fiscalização, na verdade, os atendimentos, as ocorrências acontecem, o flagrante acontece com o hálito etílico dos motoristas. Mas eu não vejo a blitz da lei seca acontecendo, principalmente aqui na nossa capital. E você, nosso ouvinte, pode inclusive trazer a experiência, trazer a percepção que você tem da sua viagem, do seu caminho, seja à noite ou não, se você vê blitz ou não, e se você percebe também motoristas alcoolizados ou não. 10 horas e 24 minutos.